Por causa desse jogo, morreu o nosso querido Propknight e ainda por cima, em apenas 4 dias, a empresa criadora dele declarou falência e corre risco de ser processada por ter supostamente cometido um dos maiores golpes na história dos games. Eu tô falando do jogo chamado The Day Before, um jogo que prometia ser uma espécie de sucessor espiritual do DayZ ou H1Z1, só que AAA. A ideia era boa demais pra ser verdade e existia um público considerável já esperando esse game. Isso caso esse estúdio pequeno pudesse entregar tudo o que prometeu. O hype pra The Day Before chegou a ser tão grande que ele virou o game mais desejado da Steam por um bom tempo, ficando ainda no top 2 logo próximo ao seu próprio lançamento. Porém, tinha um problema. Ao ser lançado, o jogo não só não cumpriu nenhuma das suas promessas, como também nem ao menos era do mesmo gênero que os jogadores estavam esperando. E era um jogo de sobrevivência online. Esse pessoal da Fantastic fez graduação em mentira com o Mike Baguncinha, só pode. Agora, a parte mais interessante de tudo isso é que todo mundo que tava prestando atenção no desenvolvimento desse game já sabia que ia dar merda. Se eu não me engano, a grande maioria dos teasers e trailers de The Day Before eram copiados palavra por palavra de teasers e trailers de outros jogos. Eles pegavam a parte de um trailer do GTA V, misturavam com a parte do trailer de The Division, misturavam também com Cyberpunk e até com Red Dead Redemption. Um verdadeiro Frankenstein de trailer, bicho. E se eu fosse você, eu também não acreditaria sem ver com meus próprios olhos. Então é por isso que eu vou te mostrar a comparação de trailers feita pelo canal Randomly, saca só. O dia antes oferece uma jornada de reivindicação única de reivindicação para o post-apocalipse MMO, de aberturação de aberturação. Os jogos de rockstar tentaram reivindicar o jogo de aberturação de aberturação de aberturação de aberturação. O mundo abertura do dia antes é bonito e rígido de detalhe. O mundo abertura é bonito, grande e diversa. As armas, que podem ser modificadas, são feitas com o máximo de realidade, para garantir que o combate permaneça profundo e engajoso em todos os tempos. Make combat deep and engaging at all times. Each weapon boasts unique characteristics, as well as realistic reload and recoil mechanics. Each weapon has unique characteristics, with realistic reload and recoil. Welcome to the next generation of post-apocalyptic MMO open world survival games like never before. Welcome to the next generation of open world adventure. Pois é, boa parte dos trailers desse game são a mesma coisa do que isso aí. Olha, tem um deles que é só um brother andando de pau com um Lamborghini por uma cidade abandonada. Totalmente fora do contexto que o próprio game criou. Mas engraçado é que boa parte dos comentários perceberam o descaso e comentaram que o trailer não fazia o menor sentido e com toda certeza The Day Before era um golpe. Isso há mais de seis meses atrás. O pessoal já estava muito ligado. E tudo aponta que eles estavam corretíssimos, mas eu não posso afirmar nada por motivos legais, é claro. Capaz deles derrubarem esse vídeo aqui só por eu ter mostrado os trailers enganosos. Aliás, alguns dos trailers mais descarados foram deletados pela própria empresa, provavelmente com vergonha dos comentários da galera. Mas é aquela coisa, como vocês sabem, se tá na internet, já era. Alguém baixou e com toda certeza tá em algum lugar no YouTube. E o site da Higiene conseguiu salvar alguns screenshots desses teasers que são basicamente uma recriação de Call of Duty Cold War, The Last of Us e até The Division. As semelhanças de câmera, roteiro, cor e posição dos bonecos é grande demais pra ser só uma coincidência. Digo, o meu advogado falou que é possível ser coincidência sim. E como cereja do bolo, antes de lançarem o game, a Fantastic soltou uma declaração bizarríssima. Eles disseram que o jogo foi feito para quem duvidou deles, que o jogo não era um asset flip e pediram para não os acusarem de golpe. Pra quem não sabe, asset flip é quando os devs ao invés de desenvolver o jogo do zero, eles compram partes do jogo pré-prontas, os famosos assets. Esses assets, eles podem ser modelos de bonecos, mapas e carros. Aliás, basicamente tudo que forma um game pode ser comprado na loja da Unreal, por exemplo. E assim, você pode fazer vários jogos genéricos sem programar quase nada. Não é ilegal, mas é imoral. Pois é, eles negaram ter feito isso, pois o jogo supostamente estava em desenvolvimento por mais de 4 anos. Então não faria sentido ele ser um asset flip. Porém, a parte interessante disso é que no Reddit, o pessoal não só reconheceu os chamados assets, como eles nomearam cada um deles que foi utilizado no jogo. O mapa inteiro da cidade, ele tá disponível na loja da Unreal Engine e se chama American City Packs, que custa 300 dólares e foi lançado em 2021. E não acabou por aí. A UI do jogo, o inventário, a gameplay, o sistema de criação, o menu e até a mecânica de sangramento. Todos são pré-prontos e eles já vêm num pacote chamado Survival Kit V2 de 2020. E ele é vendido na loja da Unreal Engine por 65 dólares. E fica pior ainda, quando você descobre que quem tava trabalhando no jogo, ainda por cima eram voluntários. Ou seja, nem pagos eles foram. O que é super interessante, pois nada disso bate com as informações que a empresa deu, dizendo que o jogo estava em desenvolvimento por mais de 4 anos. E ainda por cima fica mais estranho ainda, quando eles dizem que gastaram todos os seus recursos, tempo, suor e lágrimas nesse jogo que faliu a empresa. Sendo que nós sabemos que os devs estavam trabalhando de graça e 99% desse jogo veio pré-pronto da loja da Unreal Engine, através de assets. Não só o jogo parece, digo, supostamente é um asset flip, como também ele parece ser um golpe, já que eles fizeram um marketing enganoso que mentiu sobre absolutamente tudo, pra alcançar o maior público possível sem gastar quase nada em troca. O pessoal tava esperando um DayZ 2.0 e eles receberam um jogo que foi comprado e montado como se fosse um Lego. Então, agora com toda essa informação, não é surpreendente que o jogo foi removido da Steam e a empresa fechou as suas portas após esse lançamento. Isso porque nós nem discutimos ainda o estado que o jogo foi lançado. Tinha quase nada no game, tinham mais zumbis no trailer do que no jogo inteiro. O jogo se tratava de, na realidade, um looter shooter de extração, ao invés de um game de sobrevivência, e ainda por cima tinha um tutorial extremamente longo, com o único objetivo de ocupar a janela de duas horas que o jogador poderia utilizar para reembolsar o jogo. Ou seja, eles fizeram um tutorial longo de propósito pra que os jogadores demorassem demais pra perceber que o jogo estava incompleto. E pra quem não sabe, se passarem de duas horas jogadas, a Steam não aceita mais o reembolso. Pois é, isso aí provavelmente é um dos maiores golpes da história dos games. Eu nunca vi nada igual. O tanto de dinheiro que esses caras levaram sem fazer nada é insano, bicho. Mas, o que é que o Prop Night tem a ver com isso? Pois é, ele era um jogo que misturava Dead by Daylight com o Prop Hunt, e ele era bem divertido, e, aliás, ele tinha um público bem fiel e relativamente grande pra um jogo desse gênero. É importante notar que o Prop Night estava longe de morrer, ele estava vivinho da Silva. Porém, em novembro, antes mesmo do lançamento do The Day Before, os servidores do game abruptamente fecharam. E pra quem não sabe, o Prop Night é da mesma empresa, Fantastic, que faz o The Day Before. E desde novembro, você não consegue mais jogar o Prop Hunt, e enquanto eu gravo esse vídeo, ainda é possível comprá-lo. É possível comprar um jogo que não tem servidores online. Gaben, dá uma olhada nisso aqui. E o interessante é saber que isso aconteceu antes do lançamento do The Day Before. Ou seja, um mês before The Day Before, o jogo Prop Night foi de base, altamente suspeito. É quase como se eles já soubessem que ia dar merda. Mas, o meu advogado está me dizendo que eu não devo afirmar absolutamente nada. É apenas o suposto maior golpe da história dos games. Suposto. É uma pena enorme que isso tenha causado o fim de um dos únicos jogos assimétricos de terror que ainda estava vivo e bem. O que é raro nesse gênero. Descanse em paz, Prop Night. Dito isso, o meu advogado recomenda que você veja esse suposto vídeo que está na sua tela sobre o melhor killer pra você aprender a jogar. Ou você também pode ver esse suposto vídeo sobre o futuro do DBD, que também está na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.